Começou, velho? Eu gravar o vlog com o gol de David. David, hoje, vai queimar minha língua. E eu vou falar aqui, David é foda. O gol de David sai hoje, cara. Vai queimar minha língua, essa porra. Vai fazer gol hoje, sua porra. David vai queimar minha língua, sua porra. Vai, David. Eu te amo, David. Eu te amo, David. Qual é essa caninha? Meu amigo, pegada do Vitória em campo. Hoje tem que ser essa aqui, ó. Tem que entrar já, ó. Tem que entrar já apilhado já, pô. Tô aqui com sacaninha, tô com dupla e com mela hoje. Mela, da última vez que apareceu, era desse tamanho assim no vídeo. Aí passou a pandemia, sacaninha. Mas é isso aí, vamos que vamos hoje. Dia de chuva hoje aqui em Salvador, mas tamo junto. Todos os caminhos hoje nos levam a Barradão, Vitória e Brasil de Pelotas. E meu amigo, o negócio hoje é ou ganhar ou ganhar. Esqueça o negócio de ar, não sei o que, não sei o que lá. Hoje ganha ou fudeu, entendeu? E é isso aí, vamos que vamos. Tamo junto. Pegando carona com o brother, que hoje vou tomar uma. Hoje eu vou de fato voltar ao Barradão, né? Porque no último jogo aí nem tomei uma. Mas tamo junto. Aí ó, sacaninha aqui é preparado ó. É servidos preparado, máscara reserva, passei a minha molhar. Um saquinho, pan. E é isso aí. Aí o brother, trouxe mochila. Aí o brother perdeu a identidade e tem que trazer o que aí ó. Carteira de trabalho nessa chuva. Tomara que não foda sua carteira de trabalho. Cheguei viu. Bora tomar uma hoje. Manuel é flagrado dançando no estacionamento. E aí? Qual é Pipico? Ei Pipico. Vem, mano. Beleza? Galera rapaziada da Leon Chop aí ó. Só vou botar o arroba se me der uma cerveja. Não to brincando. Agora meu patrão, vem ó. Vem, vem, vem. Urra! Urra! Ó. Eu sou patrocinado pela Brama, mas hoje vamos de devassa, viu pai? Tamo junto Leon Chop. Valeu mesmo. É o churrasco do Piteco. É o Piteco. E aí? Aí ó. Tamo junto. É o churrasco do Piteco. É o churrasco do Piteco. Clima de barradão. Já batendo certo aí ó. Esses caras colaram nada mais e nada menos do que CRB e vitória. 1 a 0 ó. A gente ganhou e saiu da zero aquele jogo. Então os caras hoje tão aí ó. Hoje tem, hoje tem nesse caralho. 2 a 0 vitória. Para de passar no reflexo. 2 a 0 vitória. 2 a 0 vitória. 2 a 0. Se ganhar, o Leon ganha hoje. Maceió de novo. Chama, chama. Esquece. Tô aqui com o Rafael, o parceiro que foi lá na igreja cobrar os caras. Fiz vídeo aí. É longe disso aí parceiro. Tamo junto. Vitória na guerra. E é isso aí. Hoje é 2 a 0 vitória. Eu quero agradecer a vocês que falou que eu representei. Representou de marco. Tamo aqui. Apoiar, apoiar, apoiar. Uma galera tem que cobrar mesmo. A nuvem negra desapareceu e eu acredito que é vitória sempre. Parabéns pela atitude de ir lá de cobrar. Parabéns sempre. Atrás do meu vitória em qualquer lugar. Tamo junto irmão. Valeu. Abraão. O cara mais destourado desse vlog. Nada disso. Quanto é hoje? Repita que é 1 a 0 chorado pra gente ganhar de novo. Hoje é 1 a 1. Hoje é 1 a 1. A Arto Maia. A Arto Maia que coloca 1 a 1. Cadê a Arto Maia? Hoje é 1 a 1. Infelizmente. Nada, nada. Vamos que vamos. A gente vai se reabilitar em cima da ponte. Olha aí Abra. Elas na bancada. Manda um salve aí ó. Tem muitos anos cara. E hoje é quanto? Hoje é 3 a 1. Sigam elas na bancada. Tamo junto. Sempre fortalecendo aí. Um presente. O cara vai meio com o barradão me dar o caneco dele bicho. De graça. De graça. De graça. De graça. O crossover é mais esperado da torcida. Dois. Dois. Hoje é de verdade. Porque hoje eu to tomando uma também. Já vou. Já vou não. Hoje já vou. Vi de carona pra inaugurar aqui. Canequinha do canto rubro-negra aí ó. Quem quiser comprar. Não sei quando ele vai vender. Mas é isso aí. Tamo junto. Tô aqui com o brother. Carurives Cash. Pra quem não segue. Siga lá. Pra quem não viu meu podcast lá. Acompanhe lá também. Carurives Cash. E aí parceiro. Representando aí ó. Esqueça. Nada. Acompanhe deu presente. Eu não ia fazer essas coisas. Tem que usar. Faça aí a propaganda do seu canal. Diga seu placar. Que o espaço é seu. Carurives Cash. Você. Que gosta de podcast. Porra. Dá uma valorizada pros nossos daqui de Salvador. Isso aí. Meu pivete já foi lá. Teve um papo. Foda. Mais de duas horas. Não foi pivete. Cansou de falar. Não foi. Mas vou voltar depois ainda. Mas vai voltar também. E hoje é dois a um. É dois a um. O Alas se pargou hoje pra torcida. Ficar maluca. E aqui tô com o brother. Tá chegando com o canal aí. Fortalecendo também. O Lut 071 tá na área. O Lut 071 segue lá. Gravando o vlog. Fazendo conteúdo no Insta. E aí pra cá hoje. Rapaz. Dois a um. Vou de dois a um. Hoje. Serradinho. Naquele jeito. Tamo junto. Não sei de quem vai ser o gol. Mas dois a um. Tá foda dizer de quem vai ser o gol. É. Se for contra. Se for enfim. Tá valendo. Tamo junto. Agora vitória porra. 3-0 hoje. É nóis. A gente tem a brocação. Vai. 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 Tá de parabéns. Vários anos de jornal na pandemia. Gravou aquele vídeo assim ó. Vai. 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 Tá de parabéns. Tamo junto. Sigam lá viu. Leão Chopin. Salve meu brother. Tamo junto. Galera representando hoje aí. 3 a 0. Tamo junto. É isso aí. Centro avante. Hoje é David. Eu me recuso. Eu me recuso. Lança. Lança. É. Desgrama. Começou velho. Eu gravar o vlog com gol de David. A gente falando. Se matricula no Senai. Pelo amor de Deus. Tamo junto. 4 a 0. Fora os ameaças. É nóis. Olha o que que o Vitória faz da gente passar bicho. A menina trouxe o envelope com o ingresso. O envelope. Pera aí velho. A gente tá em 2000 e quanto bicho? Tá em 1998. Trazer o ingresso do envelope. Tô fodido com esse Vitória velho. Aqui o negócio é o seguinte. Pivete E6 já tá alegre. Tomei 3, 4 e já tamo ó. Sorriso na cara. E é isso aí. Cadê o carro velho? A gente guarda aqui. Caneca de Léo. Agradecer aí. Canto rubro negro. Sigam lá. Trabalho foda. Canto rubro negro. Mas é isso aí. Tamo junto. Tô alegre. Quando eu costumo beber. O Vitória consegue. O Vitória costuma. Recompensar aí né. Então tamo junto. Torcida vagabunda. Eu vou comer essa bunda. E a. Turuturu turuturu. Isso aí pô. Isso aí. Barreira sanitária rolando ali. A galera disse que tá rolando lá no outro portão também. E tá mais vazio. Vamos ver da colé pra ver. São 4 horas agora aí. Meia hora faltando pro jogo. Vamos ver da colé aí. E aí. Fivete aqui. Pé quente viu. Veio Vitória e Palmeiras. 3 a 1 em 2017. Que ninguém botava fé naquele jogo. Então vai trazer aí uma sorte pra gente hoje. Hoje a gente vai ganhar. Pelo amor de Deus. Ou é vencer ou é vencer hoje. Não tem negócio de meio termo mesmo. Já passamos da barreira sanitária. Por esse lado aqui tava mais vazio. O lado de lá tá mais cheio ó. Todo mundo lá podendo vir por aqui. Mas é isso. Voucher tá na mão. Voucher ok. Saquinho aí que o SE trouxe pra se chover ó. Botar as paradas aqui. E é isso aí. Que amor. Obrigado irmão. Aqui. Opa. Obrigado. Bom trabalho. Avisa que o Mello tá de volta viu. Tamo junto meu parceiro. Vamos lá. Representando nesse jogo aí hoje. Quanto é pra gente hoje aí. 3 a 0. Valeu irmão. Sair da zona não porque a gente não sai. Mas vai começar hoje a arrancada. Com certeza. Tamo junto. Qual é seu nome? Vinícius. Valeu Vinícius. Tamo junto. É nóis. Rapaziada também aí ó. Bora. Beleza irmão. Placar hoje palpite. É hoje. Hoje é 3 a 0. Pô. Você é do Irônico. Pode revelar a identidade? Pode pô. Irônico do Barradão aqui pela primeira vez me encontrando aqui. Salve. Beleza irmão. Tranquilo irmão. Por que todo mundo tá falando 3 a 0 velho? Não tô entendendo isso. Hoje é 3 a 0. Pô vou lançar também. Hoje é 3 a 0 Vitória. É isso aí. Sigam lá no Instagram. Irônico do Barradão. No Twitter também. No Twitter também. Representando. Tamo aí viu. Tamo aí na arquibancada sem bateria. Mas na raça hoje. Na raça. Lego. Lego. Bora ganhar a porra. Pena que não tem uma cervejinha pra gente tomar muito alegre. Tá foda hoje. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Não sigam o exemplo da cerveja. Usem máscara. Mas é foda cantar de máscara. Acreditem. Bote perto. Pera aí. Tem que ensaiar o negócio aí porra. Tem que ensaiar aí porra. RÁ LÁ LÁ NIÁ V-TÁ RÁ LÁ LÁ NIÁ V-TÁ É por você que eu canto até o final Somos poucos, mas somos loucos. Você tem alguém aqui pra te apoiar E是我 e eu V-TÁ A nets me реal V-TÁ A nets me real E o, e o, e o, vitória é meu amor, de novo, de novo, de novo. Repito, somos loucos, somos poucos, mas somos outros. E vamos, vamos, lego, e vamos, vamos, lego, oh. Oh, oh. E vamos, vamos, lego, e vamos, vamos, lego. Vitória, você é meu amor, vitória essa é sua, teu simbora que tá sempre cantando. E vamo, vamo, negoo! 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 Tamo junto sim, vamo ganhar essa plana hoje! Fazer um erro, eu que moro, Moisés! O shed-teu, na verdade, porque ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, você tá na arquibancada... Pra sentir mais experiência! Porque no meu time boda pra fuder, E os nomes deles são vocês que vão leggê-o! Vitória! Quem tá aqui é conda! Quem tá aqui é barriguinho! Temer vídeo hoje vai queimar minha língua, carasho! Na arquibancada bucho, vai fazer ago da piora agree City... E eu vou amar aí, volta pra fuder E o nome dele são vocês que vão dizer Oh, 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 vitória Boa, boa, galera, é isso aí Vai pra cima, leão Quero te ver campeão Sai, 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 sai! Minha pica, fila da puta! Vou filmar todo mundo que tá aqui, porque quem tá aqui é foda, pô! A bateria enlouquece! E pelo ruro negro a gente canta! As bandeiras então se balançam! Ela é o que vai jogar! Só tem! Eu que aqui pra te apoiar! Ei, ô! Ei, ô! Vitória, meu amor! Vitória, meu amor! Ei, ô! Ei, ô! Vitória, meu amor! David hoje vai queimar minha língua! E eu vou falar aqui! David que é foda! Pula aí! Eu vou, meu irmão! Quero vitória! Minha vida! Avante, meu leão! Eu vou jogar de ver! Essa torcida! Encantividade! Uô! Vitória, meu amor! Uô! Você vai, meu amor! Uô! Vitória, meu amor! Uô! Foda, pô! Foda! Primeiro vlog que eu gravo hoje que tem VAR! Foda! Lembrando aí pra galera que tá esquecida! Vitória chega a 1! Vitória chega a 1! A torcida vai explodir! E vai sair o gol! Eu sou Vitória quer morrer! E para sempre eu vou te amar! O goleão que vai jogar! Dale, 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 ô! Dale, dale, meu lego! Uma cerveja, por favor! Eu sou Vitória quer morrer! E para sempre eu vou te amar! Bola aí, desgraça! Bola, 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 bola! Vitória precisa finalizar a 1! Meu lego! Meu lego! Vitória! 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 Para não, para não, para não, para não! Calma que tá chegando! O gol de David sai hoje, cara! Vai queimar minha língua essa porra! Abraça eu! Verdade, cara! Oh! 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 É ruim pro o Nego! Oh! 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 Calma, David! Calma, David! É ruim pro Nego! Oh! 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 A vitória é você chegar a 1zinha para a gente ir! E vamos! E você vai fazer gol hoje, sua porra! David vai queimar minha língua hoje, porra! David vai queimar minha língua hoje, porra! Porra David, porra David, caralho! Vira logo! Bateu, bateu! Valeu, valeu Dudu, valeu Dudu! Bateu! 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 Eu queria que na câmera desse pra ouvir, o cristão eu tô ouvindo aqui. Bateu! 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 Vou em David, vou em David, pra queimar minha língua, porra! Bateu! Bateu, Raul! Vamo, vamo, nego! Vamo, vamo, nego! Vamo! Vamo, vamo! É vitória, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esconder, nunca sinto por você, é vitória Não dá, não dá, não dá, não dá, só se vê, que a luz te desce, a bateria não desce E pelo grudeiro a gente canta, as bandeiras então se balançam, é o teu que vai jogar Você, eu vim aqui pra te apoiar É o, é o, vitória é o teu amor, vitória é o teu amor É o, é o, vitória é o teu amor Caralho Vai David, eu te amo David, eu te amo David David é foda, caralho David é foda, caralho David é foda, caralho Eu nunca cridiquei David, caralho Caralho, o que eu falei, David vai queimar minha língua, porra Opa, 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 ô 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 Sai da c**a, um tipo, um beijinho sai do mar, os anjos descem do céu, só pra ver tu já riá Ua tu e aê, ua tu e aê, ua tu e aê, ua tu e aê E agora o Felipe Netorda é foda daтивna E agora o Felipe Netorda é出o Eu amo essa boa aqui, caralho Eu sou um guerreiro que sozinho eu mato mil Eu sou um guerreiro que sozinho eu mato mil Eu sou do Cibatinho é a mais temida do Brasil Se é pra matar, se é pra matar Se é pra morrer, se é pra morrer Eu quero essa porra se o Vitória não vencer Eu amo essa torcida, não me engano, eu vou dizer O Cibatinho é o Cibatinho Eu sou eu, que se bate�� sozinho Eu sou eu, que se bate�� sozinho 10 de 97, ninguém segura a gente Se chama bateria pra tocar o sai na frente Sai, sai na frente Sai porque atueste a paquete Vamo junto, vamo junto, até morrer a carne da morte, caralho! Independente de onde estiver! Nada, nada, nada! Hoje é só vitória, rapaz, hoje é só vitória! Nada, nada! Salma, dá palmas Eu sou o rubro negro, negou, na cima deles, negou. Acaba o jogo logo, acaba o jogo logo, não tem mais nada. Não, acaba o segundo tempo logo, acaba o segundo tempo logo também, pô. Vai chamar, vai chamar, vai chamar, vai chamar, vai chamar, vai chamar, vai chamar porra nenhuma, vai chamar o braço. Viva o braço, 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 viva o braço. Será que é pela primeira vez Vou registrar um VAR aqui no canal? Vou de dentro Vai pra cima, Leandro Quero te ver campeão Será que vai pela primeira vez aqui no canal? Será que pela primeira vez Eu vou registrar o VAR marcando por vitória? Será que pela primeira vez Vai porra Vai porra Vai tomar no cu Aqui é vitória, desgraça Vai tomar no cu Calma, pode puxar aí no vídeo Que eu falei lá no estacionamento É 3 a 0 4 a 0 fora as ameaças Roberto 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 Vai sair, vai sair Vai sair, vai sair Agora Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu fico com você De fora Não dá Não dá, não dá, não dá Só sei Que a luz tremece A bateria do S De medo no meio A gente canta As rodeias então se balançam Ela é o que vai jogar Só você Que eu vim aqui pra te apoiar Eeehô 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 Vitória, meu amor Vitória, meu amor Eeehô Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Porra, Vitória Mediciã, porra Fale de quem é a culpa agora A culpa é de um Porra Rapaz, porra, essa Parece que eu tava correndo ali Caralho, meu irmão Porra, com 10 minutos de jogo A gente tinha feito Meia maratona 5 km 3 a 0 no placar Gol de David, bicho Critiquei tanto David Aí na pandemia Sacaninha deixou pra fazer gol Quando eu tô no estádio Ele é jogador de público Ele é tão filha da puta Que ele deixou Não, sacaninha Vai tá aí Eu vou fazer um gol Aquele lá que mandou Eu fazer curso no Senai Tô aqui com o Donato Assis Pra mandar um abraço Pra André Vitória E falar que ano que vem Cê tá aqui com a gente André, tô te esperando Primeiro jogo seu no Barradão A gente Se você não puder beber De boa Mas a gente bebe uma cervejinha E você é uma água Uma refrigerante Tô me esperando E hoje Essa vitória é pra você E pra toda a procura Que tá apostada Que não pode vir Exatamente Muita gente querendo vir hoje Mas vacina Valor Realmente Tá barrigo Mas a gente tá aqui Representando vocês Quem segue esse vídeo Isso aí Siga no Twitter No Instagram E o Vitória Tem que abaixar essa porra 60 conto tá caro Tamo junto Hoje é 3x0 Meu porrete Hoje é 3x0 Meu porrete Mas hoje é 3 Vira Cês termina Segundo tempo Começando já Rui Costa Meu parceiro Libera uma cerveja Com álcool pra gente Não tem como assistir Esse time sobro não Assistir esse time sobro É barrigo né parceiro Tá foda Segundo tempo rolando Maresia agora Que já tá todo mundo cansado Todo mundo pan Ó lá O Davidão da massa Bora, 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 bora O meu leão que vai jogar Aí limpou é gol Limpou é gol Limpou é gol Estamos nao Pai, eu nunca critiquei Dave Agora você tá feliz, puta! David é foda! Eu nem filmei porque eu nem tava botando filme Eu nunca critiquei esse cara Eu nunca critiquei David E canto e vibra Uou! Vitória meu amor Uou! Você vai onde eu vou Uou! Vitória meu amor Uou! Você vai onde eu vou Chamei pra disputar Na bala, na veia Inventou um blá 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 E fez carreira Chamei pra disputar Na bala, na veia Inventou um blá 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 E fez carreira Carre seu baguê Sai do lado e tira a blusa Se você ficar A gente te expulsa Tenta disfarçar Mas além da verdade São dos empatimentos do terror dessa cidade Tu barradão Solta o rojão Sou empatível Sou vitória até morrer E na fonte Você vai ver O meu leão Botando pra foder Tu é paredão, o goleiro do leão Tu é paredão, o goleiro do leão Eu nem vi o lance mas é paredão se foda Que doce da louca E só da soco na boca Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Só de batida e vou gritar pra todo mundo ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pega, apaguei, tô porrada pra sem ela cair Tudo o jogo, tudo o jogo Bora porra, é isso aí caralho Bora porra E vamos, 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 meu leão É por você que eu canto até o final E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É por você que eu canto até o final E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É por você que eu canto até o final E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É por você que eu canto até o final E vamos, 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 vamos Manda um abraço pra você Eu tenho que ser essa vitória, meu pai! Eu preciso todo! Eu vou aqui na nossa vida! Aqui é a vitória! Com muito orgulho, com muito amor! Saber, eu sou vitória! Eu sou esse, meu irmão! Eu não tenho força mais, meu irmão! Eu não tenho força mais, meu irmão! Que a luz trevesse, a bateria enlouquece! Vamos, caralho! Essa galera, essa torcida é foda, porra! Somos loucos, mas somos loucos, caralho! 4x0 fora os ameaços, desgraça! 4x0 fora os ameaços! Gostei do assovio, sacanhar! Obrigado! Tamo junto! Foi a vitória! É isso aí! Tamo junto, meu parceiro! Nois! Caralho! Hoje rendeu! Hoje foi feliz pra caralho! Hoje foi foda! Tô saindo aqui com o criador do bordão, que hoje se profetizou! Esperou a pandemia toda! A gente esperou! E hoje tá profetizado! O bagulho foi louco hoje! 4x0 fora os ameaços! Partiu! Não venha não que você falou 3x0! Você é descalado, você fala 3x0! Mas foi um meme que salvou a gente! Esquece! Tamo junto, esquece! E aí Roberta Passos, achou o que desse jogo aí representando um germanismo hoje? Achei que é uma vitória diferente! Vitória ganhou 3 seguidas! Que tipo de vitória é esse? Não sei! Não sei! Não sei mais nada! Cornetou o Fabinho aí? Deu certo! Ele veio receber vídeos! Você criticou o Fabinho? Deu certo! Aí é água, porra! Aí é água! E David viu a cornetada que eu falei pra ele fazer curso no Senai e já meteu 2 aí! Tá vendo aí? Critica de novo! Agora é só fazer o Enem, por garantia! Meu direct! Meu direct! Deve tá uma desgraça agora! Galera! Aí fila da puta! Aí fila da puta aí! O Sacaninha campeão do desafio do travessão! Tudo junto! Bora vitória! Porra! Quando lhe perguntarem o que é o barradão, você diz mano! É isso aqui ó! É isso aí rapaziada! Barradão é isso aí ó! Deve tá tudo escuro, mas é isso aí também! Aí ó! Tamo junto! Eu não sei nem o que falar desse jogo hoje bicho! Eu tô aqui em estado de êxtase! Tamo junto! Bora vitória! Bora vitória! Eu falei que ia fazer dois gols hoje! Eu falei que ia fazer um só! Só que ele me surpreendeu e eu falei, fez dois! Tamo junto! É isso aí! Tchau! 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 A gente tem aí na rede social No Twitter, muita gente que Vive daquilo ali e quer ficar ali No Twitter, então eu citei aí Na estante, tava até eufórico, tava Empolgado ainda, né, joguei no Vitória Procurando conversa, bicho, o Vitória ganhou Irmão, cê sabe o que é depois de um ano e sete meses A gente ir pro Barradão num sábado Comer água, né, vibrar na arquibancada Com a galera, ficar sem voz Pra você chegar em casa e ter o sacaninha Que nem pro jogo foi Procurando agora de conversa Ah, porque criticou o David aí, ó Eu tô alegre Que o David fez gol, cês viram aí a vibração Isso aí não precisa nem falar Se eu pudesse eu criticava todos os jogadores do Vitória Pra eles fazerem o que o David fez hoje Mas aí torcedor do Twitter Acha que é dono da razão Não, se você criticou, o cara fez gol Ah, se fudeu Se fudeu o que, irmão? Eu tava vibrando Graças a Deus o David fez gol Porque a gente torce pelo Vitória E vai criticar quando tiver Eu fiz 20 minutos de vídeo pra falar com essa sacaninha Não adiantou a desgraça nenhuma E ainda tô aqui dando moral pra ele Mas, pô, porque eu sou um fila da puta mesmo Mas é isso aí Infelizmente, véi O cara, não sei se cola no barradão ou não Mas se não cola Nunca vai sentir isso aí Que a gente sentiu hoje Né? Tá com os amigos Tá vibrando e tá Né? E a gente cola no barradão A gente sabe que é mais do que normal Você tá ali no estádio Você xingar o jogador Filá da puta Perdeu o gol Não sei o que No lance seguinte O cara fazer gol E todo mundo vibrando Falando Bora, pô, nunca critiquei Né? Mas a galera Torcedor de Twitter, véi É foda, né? Espero que Pelo vídeo vocês possam Curtir Essa atmosfera Que é o barradão Que pelo Twitter Esquece Vocês não vão Não vão curtir nunca Tamo junto, rapaziada Até o próximo Vou fazer o corre aqui Pra fazer o vlog logo Tô acabado aqui Mas vou fazer esse corre por vocês Tamo junto